A Palavra que Transforma Nossa Vida Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da vossa glória estão cheios O céu e a terra A vossa glória estão cheios O céu e a terra A vossa glória estão cheios O céu e a terra A vossa glória estão cheios O céu e a terra Meus irmãos, minhas irmãs Nós estamos nessa sexta semana do tempo pascal Na próxima semana, nós já vamos No outro domingo, já vai ser o domingo de Pentecostes Não esse Esse próximo domingo O outro E nós vamos vendo A liturgia nos conduziu nesse tempo pascal Na meditação dos atos dos apóstolos Exatamente mostrando aquilo que os apóstolos viveram depois da ressurreição E depois que eles experimentaram Era uma graça do batismo com o Espírito Santo Mas também a igreja nos coloca nesses dias O evangelho de João Onde Jesus está fazendo o discurso da despedida E está preparando os seus apóstolos Para tudo aquilo que eles iriam enfrentar Tudo aquilo que eles iriam viver Depois que Jesus ascendesse Aos céus E ele está Nesse Evangelho Nos trazendo algo precioso João No evangelho nos traz Algo precioso Nos mostra um mistério Aqui está revelado um mistério Que nós Celebramos Vivemos Experimentamos Que Agostinho vai dizer que Ele tentou entender E um dia ele estava Teve uma experiência Estava tentando compreender Esse mistério E lá na beirada da praia Ele se deparou com um menino E esse menino O exortou Falou Para ele Está vendo esse buraquinho aqui? Tenta pegar o mar E colocar tudo dentro deste buraquinho É a mesma coisa Você está tentando Entender o mistério da Santíssima Trindade? Ele é tão grande Tão grande como o mar E a gente é muito pequeno Tão pequeno Como esse buraquinho E a gente não consegue compreender Jesus está falando Aqui E ali dentro Daquilo que Jesus está falando Está presente Tudo que É meu É do Pai E aquilo que o Espírito Da verdade Vai anunciar É nosso Faz parte Desse mistério Jesus vai dizer Tudo que o Pai possui É meu Por isso eu disse Que o que Ele revelará E vos anunciará É meu Ele está dizendo do Pai Ele está dizendo dele E Ele está dizendo do Espírito Santo Que hoje No Evangelho Ele vai Declarar Ele vos conduzirá A verdade Plena A missão A missão do Espírito Santo É nos levar A essa verdade Plena A missão Do Espírito Santo É nos conduzir E nos fazer Compreender Essa verdade Ah Ele vos Anunciará Até as coisas Futuras É o que João Experimenta No livro Das revelações João traz A revelação Diante do sofrimento Que a igreja Vivia Mas Ele traz A realidade futura Ele mostra O céu Céus novos E terra nova Que vale a pena Todo aquele sofrimento Mas o Espírito Vos conduzirá A verdade É tão bonito Perceber Esse intercâmbio Essa intercomunicação Entre o Pai O Filho O Espírito Santo E aquilo que Deus Quer realizar Em nós E aqui Algo muito concreto Para os evangelizadores Missionários Pregadores Para todos nós Há um ensinamento Há humildade Que precisa existir Em nós Como pregoeiros Como testemunhas Há humildade E a responsabilidade De que nós Anunciamos Algo que não é nosso Que já Pré existe Nós anunciamos A mensagem De Deus Seja ela Cantada Seja ela Pregada Seja ela Testemunhada Por você Nós não somos Donos Daquilo que nós Anunciamos É de Deus Não é meu Eu não vou falar Das minhas ideias Dos meus conceitos Mas eu vou falar Daquilo que é De Deus Daquilo que é De Jesus Daquilo que é Do Senhor Eu não posso Anunciar O que eu quero O que eu anuncio Precisa estar De acordo Com a palavra De acordo Com a doutrina E na igreja Católica Nem a palavra Que nós vamos Pregar Nós escolhemos Ela já foi Escolhida Pela igreja Da humilha Da missa Tudo bem Numa pregação Me dão um tema Eu vou lá Pego aquele tema E vou procurar As passagens bíblicas Que estão de acordo Com aquele tema Eu vou estudar A doutrina Da igreja Para eu anunciar Aquilo que me foi Proposto Mas eu não posso Anunciar o que eu quero Existe uma igreja Existe um critério Existe uma doutrina Segura Que me dá Segurança Para interpretar A sagrada escritura A luz do magistério Dos padres Da igreja Da reflexão Dos papas Porque o que eu anuncio Não é meu Eu não sou portador De algo Não é a mim Que eu estou anunciando Eu estou anunciando O outro Com O maiúsculo E este outro Já trouxe a revelação E é o Espírito Santo Que vai nos levando A esse entendimento Diga comigo Eu preciso Senhor Me abrir Para a verdade A plenitude Da verdade A verdade plena Que o Espírito Santo Veio revelar Eu quero me abrir A essa verdade E confrontar A minha vida O meu comportamento A minha caminhada Aqui nesta terra Com esta verdade Para que esta verdade Transforme o meu coração Agora eu preciso perguntar Para você Para mim Nós estamos preparados Para os insucessos? Porque no mundo atual Onde nós vivemos É claro Eu quero ter o sucesso profissional Eu quero ter o sucesso familiar E isso é muito trabalhado Eu quero ter o sucesso Nas minhas amizades Mas Eu estou preparado Para o insucesso Para um fracasso Para um mau resultado Gente Olhar para a cruz É claro Nós temos plena noção Do que é a cruz Mas olhar para Jesus na cruz Não parece que é um insucesso Que é um fracasso Que é uma derrota Sinceramente Quando você fala Para um não crente Você conhece Sabe que Jesus venceu Lá na cruz Mas para alguém Que não acredita Que nunca ouviu falar De Jesus Vai dizer Ué Você está me falando Que aquilo ali é vitória? Aos olhos do mundo Aquilo ali É um insucesso É uma derrota É um fracasso Como que um líder No naipe de Jesus Com toda a sabedoria Que ele tinha Com todos os milagres Que ele fez Ele terminou ali Daquele jeito Morto numa cruz Será que nós estamos Preparados Para o insucesso? E como nós vamos Lidar com isso? Como lidar com isso? Se o mundo Em que eu vivo Só busca O sucesso E as frustrações Decorrentes Dos fracassos As frustrações Decorrentes Do insucesso Abaixa a autoestima Porque hoje Nós vemos as pessoas Até se absterem Dos seus valores Nós vemos as pessoas Se absterem Das suas convicções Para ficar Do lado Do sucesso Para ficar Do lado Das convicções Do mundo E ser bem aceito E ser bem acolhido Porque renuncia As suas convicções Renuncia Os seus valores Para ser acolhido Pelo pensamento Do mundo Um cristão Por que eu estou Dizendo disso? Um cristão Fiel Que busca Viver com fidelidade Os mandamentos Que busca Viver a radicalidade Do evangelho Que não adere Ao pensamento Do mundo Provavelmente Ele não vai ser Bem falado Ele não vai ser Acolhido Ele vai ser Isolado E ainda vai sofrer Um bullying Está preparado? Eu anotei aqui Na minha colinha Um pensamento Do Bento XVI Ratzinger Ele vai dizer assim Não são os cristãos Que se opõem Ao mundo É o mundo Que se opõe A eles Quando é proclamada A verdade Sobre Deus Sobre Cristo E sobre o homem Não é o padre Roger Não É o cardeal Ratzinger Segundo alguns Aí Entendidos Ele é o maior Teólogo Grande teólogo Magno teólogo Em vida Ainda está vivo Orando por nós Lá no Vaticano E ele vai dizer É o mundo Que se opõe A eles Quando é proclamada A verdade Sobre Deus Sobre Cristo E sobre o homem O mundo Revolta-se Quando o pecado E a graça São chamados Pelos seus nomes Quando a gente diz Isso aqui é pecado Isso aqui É graça Isso aqui é certo Isso aqui é errado Então Ratzinger Está dizendo isso Depois da fase Das aberturas Indiscriminadas É tempo Do cristianismo Reencontrar A consciência De pertencer A uma minoria E de estar Muitas vezes Em oposição Ao que é óbvio E natural Para aquilo Que no novo testamento Chama-se Certamente Não em um sentido Positivo Aquilo que se chama De o espírito Mundano É tempo De reencontrar A coragem Do anticonformismo E a capacidade De se opor De denunciar Muitas vezes As tendências Da cultura Que nos cerca Palavra do Kardel Ratzinger Se nós Aderirmos A essa Verdade E em tempos De ditadura Do relativismo Onde ser Um cristão Fiel Onde ser Fiel A doutrina Da igreja Ao magistério Da igreja Nós somos Comparados A fundamentalistas E alguns Chegam a dizer Vocês são Cosi Terroristas Porque vocês São Tão Extremistas Tão Radicais Porque A ditadura Do relativismo Vai fazendo Com que isso Aconteça Com que as pessoas Quando nós queremos Ser fiéis Nos vejam assim Como fundamentalistas Como exagerados Como alienados Se nós queremos Viver na verdade Viver na verdade Plena Se nós queremos Deixar o Espírito Santo Nos conduzir Nós vamos ser vistos Assim E eu estou Perguntando Para você Que é cristão Você está Preparado Para o insucesso Agora eu vou te Provocar Com uma frase De uma santa mulher Que vai ser Canonizada Agora Em setembro Chamada Madre Teresa Ela vai dizer Deus não me chamou Para o sucesso Ele me chamou Para ser fiel Diga para quem Está de seu lado Deus não te chamou Para o sucesso Ele te chamou Para você ser fiel Aponta para o padre Padre Roger Deus não te chamou Para o sucesso Querido Fala para mim Rapaz Fala Padre Roger Deus não te chamou Para o sucesso Ele te chamou Para ser fiel Aponta o dedão Fala Cuidado rapaz Você está na televisão Olha os aplausos Os flashes Os selfies Diga rapazinho Aponta aí Rapazinho de cabelo branco Você mesmo Opa de Roger Você não foi chamado Fala Eu quero ouvir Para o sucesso Você foi chamado Para ser fiel Agora eu vou dizer Para você cristão Que está aí do outro lado Você não foi chamado Para o sucesso Você foi chamado Para ser fiel E a fidelidade Vai questionar O mundo A sua fidelidade Vai questionar As pessoas Queridos Paulo tinha Conhecimento Da cultura grega Paulo sabia Com quem Ele estava falando Paulo era um intelectual No entanto Que ele cita Até os poetas Ele vai ali E os Que estavam ali No areópico Estavam ali Porque eram curiosos Eles eram filósofos Eles estavam atrás Do conhecimento E Paulo vai lá E começa a falar E ele vai elogiando Vocês são muito religiosos Eu vi aí muitos altares Mas eu até vi lá Um altar escrito Ao Deus desconhecido É a esse Deus Que eu vim aqui falar E aí ele começa A anunciar Jesus Cristo E eles estão ali Recebendo Interessados Mas Paulo sabia Que se ele tocasse Num fato Que ele corria o risco De ser Expulso Mas Paulo Porque não está Falando daquilo Que ele queria falar Paulo como não está Anunciando a si mesmo Paulo como não está Buscando sucesso Ele fala A palavrinha Que ia ser Acompanhada De um grande Rebuliço Ele fala Mas Deus O ressuscitou Quando ele falou A palavra A ressurreição Alguns começaram A zombar dele Outros disseram Ó Outra hora A gente combina De novo Essa conversa For embora Somente alguns Aceitaram A palavra Que Paulo levou Olha que insucesso Gente Humano Que fracasso Uma missão Fracassada Paulo estava Acostumado A pregar E as pessoas Aceitarem Mas ali Ele sentiu O peso Do fracasso Ele sentiu O peso Da palavra Que ele estava Testemunhando Que não era dele Como eu comecei Dizendo É uma palavra Que ele tinha Que se comprometer Porque não era dele Ele tinha que entender Que ele foi chamado Não para agradar As pessoas Não para ser Bem acolhido Mas para fazer A vontade De Deus E nós temos Que ter Essa consciência Nós fomos chamados Não para agradar Ninguém Mas nós fomos chamados Para ser Fieis E sendo fiéis Muitas vezes Não seremos acolhidos Pela sociedade atual Eu sei Nós fomos chamados A amar Nós fomos chamados A ser misericordiosos Nós fomos chamados A fazer caridade E isso é real E precisa ser assim Mas nós nunca Podemos Abrir mão Da verdade Nunca Nunca Nós não podemos Nos omitir Nós não temos direito De manipular a verdade Seja para agradar Quem for Jesus vai dizer No evangelho Que o seu sim Seja sim E que o seu não Seja não Nós estamos Numa sociedade Que tem vivido A doença Da mentira Que não consegue Lidar com a verdade A gente tem dificuldade De falar a verdade Uns com os outros A mentira É muitas vezes Divulgada Para os quatro cantos Através da mídia E a gente vai Acostumando com a mentira Mas o evangelho De hoje vai dizer Quando vier o espírito Da verdade Ele vos conduzirá A plena Verdade Eu estou disposto A viver na verdade Você está disposto A viver na verdade A viver a plena verdade É engraçado Um jovem Cristão Fiel Talvez esteja aqui Ou que agora Me acompanha de casa Está fazendo faculdade Chega lá na sua faculdade Na sua sala de aula Na hora de uma aula Que estão falando de sexo E fala assim Eu vivo a castidade Fala Duvido Que você vai sair de lá Aplaudido Primeiro vão duvidar Porque não acreditam Depois vão criticar Que isso não existe Que isso é criação da igreja E aí Tudo aquilo que o mundo pensa Eu estou disposto A viver essa verdade plena Saiba Que se eu estiver disposto E abrir-me a ação Do Espírito Santo Ele vai me libertar Das mentiras E das falsidades Geradas pela carnalidade Na minha vida Saiba Que se você se abrir A essa verdade plena A ação do Espírito Santo Ele vai tirar Ele vai mostrar pra você Ele vai mostrar pra você Que essa necessidade excessiva De prazer Que as vezes você vive com ela E aqui o prazer Não é só O da carne No sentido do sexo Mas é o prazer da comida O prazer da bebida De tudo aquilo que excita De tudo aquilo que joga Adrenalina no sangue Ele vai mostrar pra você Que isso aí é balela Da sua carne Que isso não é a verdade Se você se decidir Por viver a verdade plena O Espírito Santo Vai trabalhar E Ele vai mostrar pra você Que o que o mundo está Te propondo É uma falsa liberdade Lembra Do jovem Filho daquele pai Misericordioso Que disse Me dê a minha herança E Ele foi viver a liberdade Saiu das regras Da casa do pai Gastou tudo E foi pra onde? Pra miséria de um chiqueiro A falsa liberdade Que o mundo propõe Foi pra miséria do chiqueiro Com vontade de comer A comida dos porcos Aí lá Na miséria Da falsa liberdade Ele vai lembrar Nossa Na casa do meu pai Até os empregados São tratados Muito melhores do que eu Eu vou voltar E vou dizer pro meu pai Pai Eu pequei contra o céu E contra ti Eu não quero mais pecar Me trata como A um dos teus empregados Mas olha a falsa liberdade Que o mundo Colocou na cabeça Na mente daquele jovem Ele foi Gastou tudo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do pai Nada é meu Se nós nos abrimos a verdade Nós vamos ser Protegidos Das seduções Do mentiroso Porque nós vamos estar Do lado da verdade O diabo não se aproxima Daquele que abraça a verdade Porque ele não suporta a verdade Ele é o mentiroso A verdade nos dá Um revestimento Espiritual Um poder espiritual Que faz com que o maligno Se afaste de nós Que o maligno Não tenha A ousadia De se aproximar Se eu estou no caminho Ele foge Pro sete Vai dizer a palavra Lá em Deuteronômio 28 Aquele que obedece O Senhor Se o inimigo Vier Se eu vier por um caminho O inimigo foge Pro sete Tamanho poder Há na obediência Há na vivência Da verdade Eu pergunto A mim A você Nós estamos dispostos A viver o insucesso Olha Rapidinho aqui Paulo vai testemunhar O que ele experimentou Na alma Mas ele vai mostrar O resultado De tudo Primeiro Coríntios Capítulo 2 Versículo 1 Irmãos Quando eu fui Ele está falando Para os Coríntios Para os Coríntios Porque ele saiu Da Grécia De Atenas E foi para Corinto Ele vai dizer Irmãos Quando eu fui até Vós Anunciar-vos O mistério de Deus Eu não recorri A oratória Aquela Conhecimento Que ele tinha Filosófico Cultural Da literatura Da poesia Da Grécia Aí ele vai dizer Olha Eu não recorri A oratória E nem o prestígio Da sabedoria Pois entre vós Não julguei Saber coisa alguma Olha O benefício Do insucesso A confiança Total em Deus É isso que um homem De Deus E uma mulher De Deus Precisam Confiar Totalmente em Deus Não em si mesmo E aí ele vai Pois entre vós Eu não julguei Saber coisa alguma Não ser Jesus Cristo E este Crucificado Aliás Eu estive junto De vós Com muita fraqueza E muito receio E com muito tremor Por que ele esteve Assim diante deles? Porque ele não teve Sucesso em Atenas Ele se sentiu Fraco A estima dele Estava baixa E aí Deus Forjou o caráter Do apóstolo Para que ele Entendesse Que o que ele Precisava anunciar Era plenamente A verdade E a palavra Nada de si mesmo Tudo de Deus E aí ele vai dizer Também A minha palavra E a minha pregação Não se apoiavam Na persuasão Da sabedoria Mas eram A demonstração Do poder Do espírito Para que a vossa fé Se baseasse No poder de Deus E não Na sabedoria Humana Diga comigo A minha fé Precisa se basear A minha fé Precisa se basear No poder de Deus E não Na sabedoria Humana Olha o resultado Do insucesso Gente Do fracasso De Atenas Galatas 1 Versículo 6 Aí ele vai dizer Para os galatas Eu me admiro muito Que tão depressa Vocês abandonaram Aquele que vos chamou Na graça De Cristo Tenhais passado A outro evangelho Não que haja Outro Mas acontece Que algumas pessoas Vos estão perturbando E querem corromper O evangelho De Cristo Pois bem Mesmo que nós Ou um anjo Vindo do céu Vos pregassem Um evangelho Diferente Daquele que Vos pregamos Seja excluído Como já dissemos E agora repito Se alguém Vos pregar Um evangelho Diferente Daquele que Recebestes Seja excluído Versículo 10 Olha o resultado Eu tenho buscado A aprovação Dos homens Ou de Deus Olha o resultado Acaso eu procuro Agradar aos homens Se eu ainda Quisesse Agradar aos homens Eu não seria Servo de Jesus Cristo Ele entendeu E olha que Ele nem quis Agradar Ele tocou Num ponto Nevrálgico Da cultura Grega Mas Na realidade Humana Quando a gente Tem um insucesso Quando não dá certo A nossa autoestima Fica baixa Vem aquela Tristezinha Meio Depressão Você fica Meio deprê Poxa vida E as vezes A gente é tentado Eu falo E muitas vezes Hoje eu já amadureci Vou fazer 10 anos De padre Mas no início Eu falava Meu Deus Eu acho que Eu estou pegando Tão pesado Só que eu sabia Que eu estava Anunciando a verdade Eu dizia Eu vou começar A falar Algumas coisinhas Mais moderada Mais leve Porque daqui a pouco Não vai ficar Ninguém na missa Porque eu só Dou martelada Eu só provoco Eu só instigo A conversão Mas me vinha Na alma O que Paulo dizia Aqui Se fosse Para agradar Aos homens Eu não seria Servo De Jesus Cristo E eu renunciei A tentação Hoje eu falo Aquilo que a palavra Me instrui a dizer E a doutrina Da igreja E sempre falei Eu estou dizendo A tentação veio De querer agradar De querer amaciar De falar coisas Que emocionam Ai eu começo A chorar E eu toco Nas emoções E eu uso Dos artifícios Do estudo Da manipulação Toco no sentimento E ai fica Tudo legal Todo mundo Fica Ai Nossa Que coisa agradável Mas o evangelho Ele acaba sendo Bem desagradável Porque ele nos confronta A verdade Nos confronta Você tem coragem Meu irmão Você tem coragem Minha irmã De se abrir De deixar Se conduzir Pelo espírito E deixar Com que ele Te leve Pelo caminho Da verdade De deixar Que ele Te leve Para o caminho Da verdade Plena O Papa Francisco Disse O mundo tem Necessidade De homens E de mulheres Que não estejam Fechados Mas repletos Do Espírito Santo Para nós Andarmos O caminho Da verdade Nós precisamos Construir Uma Realidade De uma amizade Com a terceira pessoa Da Santíssima Trindade Quem é a terceira pessoa Da Santíssima Trindade? O Espírito Santo O Espírito Santo Precisa ser nosso amigo Ele é uma pessoa Nós precisamos Ter amizade Dizer Espírito Santo Aquilo que em mim Não está de acordo E eu digo Para ele também No relacionamento Diário Olha Isso aqui em mim Está errado Me ajuda A voltar Para a verdade Essa atitude Minha E aí você vai Se abrindo Eu vou me abrindo E vou deixando Com que ele Me conduza No caminho Da verdade Nós precisamos Nos abrir Como o Papa Francisco Está dizendo Nós O mundo Não precisa De homens Fechados Ele precisa De homens E mulheres Cheios Do Espírito Do Espírito Do Espírito Santo O Espírito Santo Que você Quer Fala com ele Agora Ele está Aqui Nós invocamos Ele no início Antes de iniciarmos A Santa Missa Mas é ele Que conduz Esse caminho Do Calvário Que nós estamos Na celebração Do Santo Sacrifício Então eu quero Me leva Me leva Usa essa verdade Eu quero Eu quero me comprometer Com a verdade Eu quero me comprometer Com a verdade De hoje em diante Eu quero me comprometer Com essa verdade Que transforma Que liberta É promessa De Jesus Espírito Santo Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Eu não posso Ficar preso Na mentira Desse mundo Ficar preso Na mentira Da carnalidade Ficar preso Nas mentiras De Satanás Espírito Santo Meu amigo Meu companheiro De missão Meu companheiro Do dia a dia Espírito Santo Me conduz A verdade Para que eu seja Me conduz A verdade Para que as algemas Caiam por terra Me conduz A verdade Para que as amarras Sejam cortadas Me conduz A verdade Plena Para que Verdadeiramente Eu testemunhe Para o mundo Ouvir Que Jesus Cristo É o Senhor Aonde eu estiver Espírito Santo Vai comigo Quando amanhecer Eu já vou dizer Bom dia Espírito Santo Que nós vamos fazer Juntos hoje Meu amigo Meu companheiro Meu companheiro No meu trabalho Meu companheiro Nos meus relacionamentos De amizade Meu companheiro Dentro da minha casa Meu consolo Minha força Meu advogado De defesa Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Me leva A verdade Plena Fala para ele Se você quer De verdade Fala para ele Espírito Santo Me leva A verdade Plena Eu quero Eu preciso E eu vou Contigo Eu vou Contigo Eu vou Me leva Espírito Santo Segura Segura Na minha mão Me conduza Me mostra Me revela A verdade Plena Eu peço Isso Pai Em nome De Jesus Que o Espírito Santo Me leve A verdade Plena Amém Olha para quem Está do seu lado E fala Se você pediu Se prepara Meu irmão Vai ser uma viagem Muito louca Ele vai te levar A verdade Plena Aleluia Pode aplaudir O Espírito Santo Que vai nos levar A essa verdade Libertadora Que vai nos levar A viver A liberdade Interior A liberdade Nos relacionamentos A liberdade De testemunhar Lá fora Que eu sou cristão E que eu não Me intimido Levanta Senhor Levanta Aqueles que não Vão se intimidar Diante da pressão Do mundo Pela força Do seu Espírito Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo